Liturgia do dia 18 de junho, São Gregório, Salmo 34, Evangelho, São Mateus 6, 19 e 23. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplica em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos. Amém. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faz-te o bem. Procura a paz, e cega. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 6, 19-23 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti, é escuridão, como será a grande a escuridão? Palavra da Salvação Santo do dia 18 de junho São Gregório João Barbarigo Oração São Gregório Barbarigo, fundador de escolas e instituições de caridade, Que tivestes a graça de nascer em uma família cristã e bem estruturada, nós vos louvamos por vossa vida de santidade e pedimos vossa intercessão, olhai por nossos estudantes e professores, pelos responsáveis por nossa nação e por todas as nações do mundo. Para que se voltem a Deus e somente assim cumpram os mandamentos, as leis de Deus e assim esta terra se tornará um novo céu. Por Cristo nosso Senhor, amém. Os que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. Amém.